e aí e aí e aí e aí galera de quebradinha aqui né velho que eu também sou filho de Deus né parceiro beira de praia suave na nave tomando geladinha porque a gente tá sim pô tá ligado é concorrência você sozinho aqui ó minha brother aí sacaná beleza mesmo tá assumida você rapaz tá boa você dá um dia aí tá boa pra você rapaz boa de lavar uma roupa boa de lavar um prato e agora passando o pedágio sem pagar um dois três e foi nossa saímos no prejuízo a a a a a a a a a Minha gente, o Brasil que eu quero É um Brasil onde as prefeituras tomam mais de conta, melhor das ruas que a gente mora Porque o cabra vai gravar um vídeo, minha gente, tem que estar numa luta dessa aqui E prefeito de Juazeiro do Norte, no lugar de você investir 2 milhões e não sei quantos mil E cabra, e não sei o que, invista mais um de Juazeiro Até porque o cabra vai gravar um vídeo, é uma luta dessa Esse é o Brasil que eu quero Pessoal, a mochila está grande não? A mochila, Rafael? Pela moral? Essa daí é nova, hein? Não, eu já fiz isso Já fez? Eu falei azulejo num carro assim ficou burrito pra caralho Caramba Se essa moda pega, seu mané Ninguém vai gastar dinheiro mais, né? Oxe E é mesmo Um buracão desse aqui, ó Aí é concreto, depois de secar O homem, ele pode ser feio Pode ser pobre Mas se ele andar limpinho e cheirosinho Vai continuar sendo feio Porque eu nunca vi perfum fazer milagre Água tirar feura Agora tá de manhã A outra tá comando a biblioteca desde o início do show E também tem várias plantações, olha aqui Olha galera, é o seguinte Hoje eu vou ensinar vocês um negócio sobre defesa pessoal Como você se defender de uma pessoa com uma faca na mão Tchau Bora sorrir Como é isso aí, rapaz? Oxe Eu tenho que andar desse jeito, rapaz Vinte e quatro anos Não tem que ir mais aqui em confinar Amor, isso aqui tá demais aqui, rapaz Tem que andar direto assim Aqui o negócio tá feio Aqui em confio Fizer e corte E aí, presidente? Essa caixa O cabal do correio vai vir botar Quando ele vir botar a caixa Ele vai vir botar por dentro da casa E o cabal vai buscar lá fora, é? Você não tá botando o contrário, não? Isso aí é pra fora É verdade Meu funcionário tá dormindo Meu funcionário tá dormindo Tá dormindo E eu vou acordar ele Tô olhando Bata no peitão Bata no peitão Bata no peitão Aí quero filmar a cara dele Vai bater e grita Cora de cima Ai não, pai Tô... 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 Você é mole Você é mole Você é o cara mais mole Aê, viu negado? Não sei dizer que não é mentira minha Que é a história de pescador É... Isso daí lá no meu interiorzinho Dois dias de chuva Passou de sangrando Tá... Tá dando é monte menino É... Eu vou lá pra lá também Tô dando uma garrafazinha Pode ser que eu pegue pelo menos uma cinquentinha Pensa hoje doce menino Tá bem, com menos menino Ai! Ai! Não, não, não tá bem, tá bem, tá bem Tá bem? Sim O nosso amor é de choco Dereck Meu Deus E agora? Eu vou pedir um favor de você Esquece... Shhh... Esque... Esquece que teu dia foi... Se foi... Se não foi teu dia legal Tá cara... Me deixa falar cara Tá... Só um minuto... Tá... Porra... Veja... Veja... Ô... Tá bom cara... Me falar uma palavra cara... Tô... Eu Bitcoin Eu... Eu... Tô... Tô...